Fala, gente! Binha com Binha aqui na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Gente, e quem teve atualização nova? Quem, quem, quem? PK-X-T! Gente, isso mesmo aí. E, gente, como foi assim, gente? Eu ainda não entrei, não conheci nada. E, gente, por exemplo, eu ia assistir alguma coisa, daí eu peguei e ouvi, pai, tinha atualização nova. Vamos gravar o vídeo. Então, bora, né? Gente, eu ainda não entrei. Não sei como é que é. E eu tô muito ansiosa para ver como é que é. E se vocês ainda não ouviram, vejam aqui, porque eu vou ver. E eu aproveito e vejo junto com vocês. Ai, gente, eu tô ansiosa, né? Sabe como é que você tá ansiosa? Se o coração começa a acelerar e você não para de falar? Ai, sim. Isso tá acontecendo comigo agora. Gente, como tem... Gente, já escutou um somzinho? Tem que esperar, gente, que ele dá uma travadinha assim mesmo, tá? Gente, o que que é isso? Será? A gente pode ser pouco, mas é o que... A gente tem, né, gente? Muito mais grande do que eu. Eu também entrei aqui no jogo como é que é sério. A gente vai mostrar aqui. A gente vai mostrar aqui no canal, tá bom? Pra quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Então, bora, né, a gente jogar. Ai, gente, por favor, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Pra gente, né, bater a meta de 100 mil likes, tá? Então, bora. Ai, gente, eu não conheço nada. O que que é isso daqui, gente? Vamos ver. O que é esses balõezinhos? Uau, gente, olha isso! Uau, gente, olha isso! Uau, gente, deixa eu sair, né? Pra gente ver porque o robôzão é o que tem mais... O que é aqueles negócios lá com os outros? Fala, Naruto, é? Será que é o mundo do Naruto aqui? Gente, quem conhece Naruto, gosta de muito de Naruto. Gente, Naruto bomba. Naruto bomba. Naruto bomba. Naruto bomba. Isso daqui é o mundo do meu cipadinho. Bianca e a bebida. Tá bom, né? Chega de forma que o robôzão. Mas agora eu preciso pegar. Mas, Bianca, como é que você vai pegar? Eu vou lá pegar uma bebida Gente, olha o que que teremos aqui Oi, moça, sim, tá bom, tá bom, já sei Olha aqui, é pra comprar, acho que é Olha, gente, isso é tão lindo Antes da gente fazer Quer conhecer tudo, não quer? Vamos ver Acho que é pra mim, por aqui 1, 2, 3 Gol É de batim Gente, não pode pular na linha É difícil Quase que eu caí, gente Gente, quase que eu caí Gente, fala aí Se vocês já conseguiram, comenta Mas, Bianca, vai ir mais rápido Gente, eu não tô indo rápido Porque eu tô no meio do gelo Eu caí, sabe? Sabe onde tinha a bebida? Eu tenho medo, né? Nossa, Bianca, a bebida tem medo Ai, gente Ai, gente, eu tô indo devagar Ai, gente, pra quem não assistiu Meu vídeo lá do escritório Corre lá pra ver Tá super legal Tá bom, gente? E deixa o seu like Mais antes Por favor, vê esse daqui, né? Gente, esse daqui é o mundo do Naruto Eu conheço Acho que o mundo do Naruto Pula Pulei Gente, perdi Amei Eu tava quase conseguindo, gente Quase Gente, a gente tem alguma coisa nova Que é roupas novas Tudo legal Não, cabelo não tem nada Muito legal Roupa também é a mesma coisa Ai, gente, eu vou trocar de roupa Deve ter muito calor Misericórdia, né? Pensa no calor brabo Também Deixa eu ver Uma roupitia Pra mim, uma roupitia, gente Quem quer roupitia 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 Que merda Porque eu não comprei ainda nada